Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Globo vai transmitir um jogo ao vivo hoje, 21. Veja qual. Apesar de já ter iniciado as transmissões do Brasileirão e da Copa do Brasil nesta temporada, a TV Globo ainda vai transmitir alguns jogos dos campeonatos estaduais que ainda não terminaram. Nesta quinta-feira, 21, dia de Tiradentes, A emissora exibe o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano 2022 entre Náutico e Retro. O duelo terá início às 16h30, horário de Brasília, e será disputado no Estádio dos Aflitos, em Recife, mando do Timbu. Além da emissora, que vai transmitir a decisão apenas para Pernambuco, existe ainda a opção do canal Premiere, Pay Per View do Grupo Globo, que vai mostrar a final para todo o Brasil. A partida de volta está marcada para este sábado, 30, às 16h40, na Arena Pernambuco. Jogo da Globo ao vivo hoje, 21-4, quinta-feira, primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, 16h30. Náutico x Retro. Transmissão apenas para Pestimbu é o favorito meia Jean Carlos, do Náutico. Deixou claro que não tem falsa humildade antes da partida, e apontou o Timbu como favorito ao título do Pernambucano. Quando se tem uma camisa de peso de um lado, e do outro um clube mais novo, sempre o favoritismo vai ser para o clube maior. É normal. Mas quando se entra em campo são 11 contra 11, uma vontade de lá, e outra vontade daqui. Mas a vontade deles não pode ser maior que a nossa, ponto o Jean Carlos. Ficha técnica Náutico x Retro Náutico. Lucas Perry. Hereda, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares. Javan, Houdney e Jean Carlos. Evandro, Leandro Carvalho e Chiesa. Técnico. Roberto Fernandes Retro, Jean, Pedro Costa, Remandutra, Guilherme Paraíba e Mike. Charles, Lucas Silva e João Guilherme e Renato. Gustavo Hermel e Hadsley. Técnico. Dico Volei Local. Estádio dos Aflitos Recife Peorário. 16h30. Está árbitro, Diego Fernando Assistentes, Ricardo Chianca e Marcelino Castro onde assistir. TV Globo e Premiere.